Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Finalmente a novela da Rossi Dione PCP acabou e você já pode adquirir a sua, tá? Já estão disponíveis para venda, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, lembrando a vocês que estamos fazendo uma ação de uma PR900 novinha em folha. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou deixar o link ou aqui na descrição ou nos comentários fixados. Vocês só vão doar R$29,00 para ajudar o nosso canal, só são 100 pessoas. Quando fechar as 100 pessoas, a gente faz o sorteio, quem sabe, por apenas R$29,00, você pode ganhar uma PR900. Não perde tempo, clica aqui na descrição ou nos comentários que vai ter o link do sorteio. Corre lá que já está quase fechando. Mas meus amigos, já fazia dois anos mais ou menos que a Rossi prometia trazer uma PCP com o nome Rossi Dione, tá? E aí, ficou enrolando, enrolando, passava tempos e mais tempo e finalmente ela chegou aqui no Brasil. Como vocês bem sabem, esse nome Rossi Dione já é antigo, tá bom? A Rossi Dione é uma carabina que iniciou ali com a carabina de mola e helicodal na sua primeira geração. Depois vem a segunda, a terceira geração. Já estamos na quarta geração da Rossi Dione, tá? Você encontra ela hoje ou de mola e helicodal ou de gaisã. Mas a Rossi resolveu aí dar uma aprimorada e trazer aí uma carabina PCP com o nome Rossi Dione. A PCP Rossi Dione é uma carabina bem compacta. Ela tem apenas 99 centímetros ali da sua soleira até a boca do cano. É uma carabina bem leve, galera. Ela só pesa apenas 2 quilos e 600 gramas. O diferencial dela para as outras PCP é que ela já vem com o side leve, que deixou a carabina bem bonita. Ela vem com um cilindro relativamente grande, tá? O cilindro dela tem 145 cc. E segunda, a Rossi, ela tem uma autonomia de 80 disparos. Muito bom, tá? O que deixa ela aí à frente das suas concorrentes, tá bom, galera? Tem uma coisa bem bacana na Rossi Dione PCP, que é o conjunto de mira aberta. Ela já vem com massa de mira e vem também com a alça de mira em fibra ótica, tá bom? Isso aí é bom para vocês que gostam de atirar na mira aberta. Então, você pode instalar a sua luneta ou red dot, pois ela já vem com trilho de 11 e 22 milímetros. Galera, o que diferencia ela das outras carabinas de entrada, como a PR, no caso, como a Bima, por exemplo, é que ela já vem com side leve. A Bima não tem o side leve, é ferrolha ainda. E também, galera, é autonomia, tá? 80 disparos para uma carabina de entrada é show de bola. Eu acredito que desses 80 disparos, vocês vão poder aproveitar ali no máximo 60, tá? Pois, depois de 60 disparos, você já vai notar que os tiros dela começam a cair bastante. Você vai perder um pouco a precisão, tá? Mas, tá bom, galera. 60 disparos aí de precisão já é muito bom para uma carabina de entrada, tá bom? E agora vamos falar sobre o principal, que é o preço. Os preços, galera, que eu estou pesquisando aqui na internet, que eu estou achando ela, é na faixa ali de 3.300, nessa faixa aí. Qual é a minha opinião? Vale a pena pegar agora, galera? Eu acredito que é melhor vocês esperarem um pouco, tá? Eu acredito que esse preço aí de 3, 3.200, ele ainda vai cair mais. Mas por quê? 3.200, galera, dá para você já pegar uma carabina melhor, tá? Eu sempre falo aqui no meu canal, sempre que lançar uma carabina nova do nosso mercado, eu recomendo que vocês esperem, tá bom, galera? O fabricante vender algumas peças para depois eles baixarem, né? Porque ele sempre começa vendendo mais caro. É o caso, por exemplo, da Gammo Aero. Não sei se vocês lembram, quando lançaram a Gammo Aero aqui no Brasil, os caras estavam pedindo ali 4.000, tá? E eu falei o quê, galera? Não pega agora, esse preço vai reduzir bastante, tá? E reduziu. Hoje você consegue encontrar uma Gammo Aero na faixa ali de uns 2.900, 3.000. Então, preço razoável para uma carabina de entrada aqui na Gammo Aero. A mesma coisa é a Rossi Dione PCP. Ela já começou a ser vendida, aí você já encontra ela na faixa ali de uns 3.000, 3.200. Mas eu tenho quase certeza que daqui a uns 3, 4, 5 meses, esse preço vai cair ali mais ou menos para uns 2.700, tá? 2.700 já está um preço bom para essa Rossi Dione PCP, por quê? Ela já vem com a boa autonomia de 80 disparos. E já vem também, galera, com side leve, o que deixa ali a carabina bem mais bonita e eficaz ali nos seus disparos, tá bom? Então, se você estava tanto esperando pela essa Rossi Dione PCP, ou seja, se você quiser já adquirir a sua, já tem nas lojas aqui na internet, tá bom? Ou se você quiser esperar, eu recomendo que você espere mais uns 3, 4 meses aí e de 3.200 ela vai cair ali na faixa de uns 2.700 e você finalmente vai pegar a sua, hein? Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer e não se esquece, galera. Clica aqui na descrição que vai ter o sorteio da PR900 ou os comentários também tem, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima!